Que bom que você pode ver, minha filha. Sua fome. Parece que ela saiu tudo. Dois motoqueiros de trilha indo para Bacurau. Devemos apurar em dois minutos. Ó, o caminhão furado aí, ó. O que foi? Tu viu alguma coisa estranha, não? Não, não vi não. Por quê? O rival chegou com o caminhão-pipa todo furado de barra, cara. Os câmeras voltaram. Lá é engraçado, o povoado não tá nem no mapa, né? Como não tá no mapa? É Bacurau. Eu sei, ela falou que o nome era Bacurau, mas a gente não achou no mapa e tá sem sinal, né? A gente vai morrer. Tô aqui pra pedir a ajuda de vocês. Quem foi que fez isso? Não sei, Lino. Mataram sete de ontem pra hoje. Por que vocês tão fazendo isso? Ontem eu vi um drone. Fica de olho no céu. Pai, quem foi que fez isso? Você quer viver ou morrer?